No último final de semana, mais um tormento para a população, que passou por um sufoco, mais uma vez o motivo, a falta d'água. Preocupação geral para a cidade, que já não consegue ter tranquilidade em meio a esta turbulência. Meire Silva passou o sábado e domingo sem o fornecimento, o que gerou muito transtorno para a sua família. Foi complicado, porque passar o final de semana sem água, a gente teve aqui no final de semana, no início do final de semana, ter que lavar roupa nove e meia da noite para não ficar com a roupa acumulada, porque já vem da semana. Na semana, se não falta água de manhã, falta a tarde. E aí no final de semana a gente passa o dia todo sem água. Assim como Meire Silva, muitas outras donas de casa vivem problemas semelhantes. A volta do fornecimento é sempre imprevisível e isso vem causando pânico para a população, que em alguns casos precisa ficar esperando até as duas da manhã, na esperança de poder abastecer seus reservatórios. Para quem não possui, a situação é complicada. Para o gerente regional da Gespisa em Parnaíba, Marcos Gaúcho, o problema do último final de semana já foi contornado. Quanto à falta d'água, que nós estamos aí, todo dia está tendo um rompimento de uma adutora ou de um tubo de amianto, que é muito antigo, que eu já vivo fazendo essas discriminações, que são esses tubos muito antigos de amianto, que estão sendo substituídos também, mas tem locais que não estão nesse projeto inicial. Essa primeira etapa vai ser uma etapa para beneficiar o centro e adjacências, algumas adjacências de bairros aí, que não serão na totalidade, mas já está sendo planejado outro projeto para fazer essas trocas aí. Então, está acontecendo esses vazamentos em função do trabalho que está sendo feito, tanto pela Jurema, que até na trepidação da reta escavadeira, está dando esses rompimentos.